E olha só, gente, moradores de Penápolis estão preocupadíssimos com o acúmulo de lixo e mato alto em vários pontos da cidade. O medo, principalmente por conta de quem? Dos escorpiões, viu? Eles mandaram pra gente várias imagens aqui pro WhatsApp do SBT Interior. Nossa equipe foi até lá de perto conferir tudo e mostra pra você agora. Em muitas cidades da região, o acúmulo de lixo já passou de problema pra um verdadeiro transtorno. Em Penápolis, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Arassatuba, a situação não é nada diferente. Por aqui, em diversos pontos, há entulhos e muita sujeira. Cansados de tanto abandono, telespectadores do SBT Interior enviaram várias fotos por meio do WhatsApp, que comprovam o descaso. Com a falta de consciência de muitos moradores que insistem em jogar lixo em locais indevidos, aumenta o aparecimento do temido escorpião. Dados da Prefeitura mostram que em 2017, a cidade registrou 122 casos de acidentes envolvendo o animal peçonhento. Já em 2018, esse número foi de 232, ou seja, de um ano para o outro, o aumento registrado foi de 75%. É o que mais tem em Penápolis, que a gente estava ouvindo muito caso em Penápolis, de escorpião. Se vai, se acha um, se acha um monte. O bichinho só não tem tamanho, mas é terrível. Michele passou por um susto daqueles recentemente. O filho caçula, de pouco mais de um ano, foi picado por um escorpião enquanto dormia com os pais na cama. Foi provavelmente entre 1h e 1h15 da manhã. Daí ele deu um grito fora do normal. A gente foi ver, era um escorpião, assim, desse tamanho, mais ou menos. A dona de casa foi imediatamente ao pronto-socorro e o pequeno Danilo se salvou. É uma corrida contra o tempo. Até a enfermagem, no momento, falou. Falou, olha, ele teve sorte que vocês viram e correram, porque senão ele não teria aguentado. A gente tem que tomar cuidado, realmente, dentro de casa. A gente sempre fala que o inimigo número 1 aí da população tem se tornado também o escorpião, né, gente? Então, quem é de Penápolis, procura ecopontos. São seis ecopontos na cidade que funcionam todos os dias, inclusive de domingo e feriado, sempre das 7 da manhã às 7 da noite. Não sai jogando lixo por aí, gente. Vamos cuidar da saúde pública, vamos respeitar não só a sua família, como também a família do nosso vizinho. Vamos cuidar da saúde pública, vamos cuidar da saúde pública.